A ida do Luiz Perido para a Rádio Globo. A gente chegou a dizer que a Tupi chegou a tentar cobrir a proposta da Rádio Globo, mas ele preferiu ir para o sistema Globo de Rádio, inclusive dizendo ao vivo, publicamente, de que ele tem o DNA da Rádio Globo e de que ele preferiu ficar com a Rádio Globo e não ficar na Rádio Tupi, mesmo a diretoria da Rádio Tupi tentando cobrir a proposta. Ficou algum tipo de mágoa nessa relação? Ficou. Ficou assim. Por quê? Porque ele não chegou a usar esta frase, o meu DNA era a Rádio Tupi, mas ele declarava amores e mais amores à administração, aos colegas, à família Tupi, que nós formamos a família Tupi, que muita gente tentou, mas sentiu que, embora o Chacrinha já dizia, nada se cria, tudo se copia, mas fica difícil uma Rádio lançar uma coisa tão forte como lançar a família Tupi, que até algumas televisões, não a Globo, a Globo não entraria em uma filha dessa, a TV Globo não entraria, mas até a televisão eu vi. Não, porque a nossa família aqui está... Mas depois alguém sentiu, não, pararam de fazer. Vê rádio também que tentou, rádio também que tentou, rádio forte, ele tentou entrar. Mas é um... Então, eles, quando estavam aqui, ele era um menino de ouro nosso, era um titular. Aliás, ele não é difícil de conviver com ele, não. Ele é muito amável, muito carinhoso. Ele é carinhoso demais até. Agora, no momento... E a saída dele, também reconhecemos. Pô, a Globo deu um salário para ele incrível, impossível de se oferecer. Eu cheguei ao extremo, mas não ao extremo, que logo depois a Globo ainda cobriu o meu extremo, entendeu? E isso, para nós, foi desgastante. A própria equipe aqui dentro da Rádio Itupi ficou magoada, entendeu? Os colegas da própria equipe dele ficou magoada. Não todos, talvez, mas a maioria, dirigo 90%. Houve quem apostasse que, quando o Penido vai para a Rádio Globo, de que a audiência da Rádio Itupi cairia, ainda que o garotinho José Carlos Araújo tivesse saído com o Gilson Ricardo, com o Gerson, com o Jorge Eduardo, para fundar o projeto da Bradesco Esportes. Mas não foi o que aconteceu e não é o que está acontecendo. A Rádio Itupi ainda é líder em toda a programação esportiva. Até aumentou. Então, a pergunta que fica é o seguinte. A Rádio Itupi sente falta de um grande nome? E, mais ainda, é verdade que o José Carlos Araújo chegou a se reunir com o senhor? Chegou a abrir uma tentativa de maior aproximação? Chegou. Categórica, mas não acertamos nada. Por quê? O José Carlos Araújo saiu da Globo pela idade, que a Globo também está com uma norma lá de determinada idade tem que ser afastado o profissional. e também pelo alto salário, que ele devia... Eu não sei qual era o salário, mas ele tinha um belo salário lá, e merecidamente, era o nome, a audiência que ele dava à Rádio Globo. Sim. Então, ele saiu. Mas, eu vou ter que antecipar, antes de dizer para você, o porquê que nós não acertamos com o menino. Primeiramente, é porque ele tinha um... Ele estava recentemente contratado. A gente não sabia ainda se daria certo ou não, embora nós, nós internamente, eu, meu filho, o pessoal do esporte, nós tínhamos quase que certeza, quase que certeza, que não daria certo. Não daria certo. Em função da audiência da rádio, se fosse uma rádio com muita audiência, o José Carlos Talara não deu certo. Mas eu vou te dizer o porquê de... A primeira pergunta, por que que lá, o menino não explodiu, né? Não explodiu. E nós, pelo contrário, na bola rolando, até crescemos. Sim. Com o nosso segundo, que era o segundo dele. J. Santiago. J. Santiago. Há 22 anos, eu estou aqui há 23 para 24 anos. Há 22 ou 23 anos atrás, nós estávamos precisando aumentar a nossa equipe de esporte, e alguém, não me lembro quem foi, me ofereceu o J. Santiago. Eu ouvi uma gravação, gostei, falei, esse cara tem futuro, tem dinâmica e tal, e contratamos ele, mas ele sabendo que ele seria o terceiro, ele não nem seria o segundo, ele seria o terceiro, porque era o Dualseye, o segundo na época, quem era, Zé? Não me lembro agora, ele não era o segundo, não, ele era o segundo. Depois do... Foi com o comando duplo, né? Foi, com o comando duplo, com o Dualseye, ele e o Dualseye. E por isso que ele era o terceiro. Exatamente. Por isso que ele era o terceiro. Bom, aí o Dualseye saiu, foi quando ele passou a ser segundo. Só que o... O nosso penido, nesse ponto mérito dele, ele não dava vez ao segundo, ele radiava quase todos os jogos. Os grandes jogos, ele não dava colete-chave para o J. Santiago. Maldade? Acho que não. Aquele medo do... A empolgação. A empolgação. Muito bem. Só que, durante esse tempo todo, ele ficou, mesmo fazendo jogos secundários, passou a ser uma voz da equipe de esporte da Rádio Tupi. Sim. Não era uma figura estranha ao público da Rádio Tupi. Tá certo? Perdemos o penido, que era o nosso titular e que nos ajudava muito na audiência. lógico, pela irradiação. Só que o penido foi substituir a maior audiência do rádio de todos os tempos, que tinha acabado de sair da Rádio Globo. E não sozinho. E não sozinho. Então, o público da Rádio Globo sentiu essa falta do Zé Carlos Araújo. E muita gente nem conhecia o penido porque não ouvia a Rádio Tupi. E o menino deu sorte, entrou bem, solto, nós demos força a ele, porque chegou-se a cogitar, pensou-se, assim, ampassando. Porque eu já tinha feito uma experiência, quando eu vim pra cá, na época, eu trouxe o maior locutor de São Paulo, que trabalhava comigo. Oswaldo Maciel. Oswaldo Maciel. 1996, fez isso? Maior audiência, é, 96. Não foi logo depois, não. Foi uma saída do Alceia, não me lembro como foi. Mas eu fiz uma experiência. Pô, eu era apaixonado pelo... O cara era a maior audiência de São Paulo, pô. Chegou, até porque também sofreu aquele acidente, o nosso Osmar Santos. Aí ele ficou absoluto lá, tal. E foi uma coisa fantástica. Conclusão, trouxe o cara pro Rio. O que aconteceu? O que acontece, normalmente, com o público de São Paulo. O público carioca não gosta do cara de São Paulo. Por isso que eu considero o Pedro Augusto um fenômeno. Porque o Haroldo de Andrade, que era um senhor nome no Rio de Janeiro, tentou fazer um programa diário na Rádio Globo de São Paulo e foi um fracasso. Olha, dizer que o Haroldo foi um fracasso é até um... É um pecado. É uma... Sacrilégio. Um sacrilégio. Mas em São Paulo foi. A Cidinha, no auge da Rádio Tupi, ou dirigia a Rádio Globo em São Paulo, fazia um programa diário, ao vivo, na Rádio Capital. Foi zero à esquerda. Por quê? O público lá não gosta. Não é que não gosta. Não se assimila ao estilo carioca. Então o senhor não achou que seria uma boa ideia trazer o garotinho? Exatamente. Não, não, não. Eu estou falando o seguinte. Nós chegamos a pensar em trazer, mas já tinha uma experiência. Ah. Então, chegamos a uma segunda colusão. Espera aí. O Jota Santiago é um bom narrador. Nunca teve chance. Já está aqui. Vamos investir nele. Entendi. Entendeu? Vamos investir nele. Vamos motivá-lo. Ele está ganhando um salário baixo, vamos dar um melhor salário a ele. Depois que ele foi para o Aids, já recebeu dois aumentos. Maravilha. Porque no primeiro mês, a gente já estava achando que a gente ia ser ferrado. E, felizmente, não aconteceu. Não aconteceu. E a repercussão continua sendo fantástica. E o legal é que o Jota continua liderando junto com o Odilon, junto com toda a equipe, num momento que onde tem muita concorrência. Tem a Transamérica, tem a Band News, a Bradesco. Se tem muita concorrência no mercado de FM, a Tupi continua mantendo essa liderança.